E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo de looks da semana aqui nesse canal. Ele é um charme à parte, um acontecimento à parte. Pra vocês verem como o caramelo é versátil, como combina com várias coisas. Finalmente eu botei um pouquinho de cor aí nessa semana, que estava bem sóbria. Se você chegou ao meu canal por este vídeo, seja muito bem-vindo. Nós gravamos vídeos de looks das semanas, todas as semanas aqui. Sempre sai às segundas-feiras. E eu mostro pra vocês tudo que eu tô usando pra trabalhar, no meu dia-a-dia, pra poder inspirar vocês, pra ter mais ideias de looks pra trabalhar, de looks de inverno, de looks plus size, enfim. Às vezes a gente fica sem ideia, sem inspiração. Então é legal assistir um videozinho desses pra dar uma ajudinha extra na hora de montar as nossas produções. Então, vamos pro espelho. Aí nessa segunda-feira tem muito frio, chuva, tá? Um clima bem úmido. Então, o que eu escolhi pra hoje foi conforto. E o meu look todo, basicamente, vocês já estão vendo aqui. Gente, eu manchei meu espelho. Não consigo limpar, mas enfim. Vamos nos focar aqui na roupa. Eu escolhi esse tricôzinho aqui, que é um dos mais quentinhos que eu tenho. Eu gosto bastante dele porque ele tem essas três cores aqui. E eu acho que são cores bem interessantes, porque tem neutros. Mas também tem um pouquinho de laranja pra dar uma corzinha a mais, uma interessância a mais. Tem a gola bem alta. E por isso eu coloquei só um brinquinho aqui. Um brinquinho bem discreto. E é meu único acessório de brilhinhos. Eu não gosto de sair de casa sem brinco. Não consigo. Então, botei só um ali. Só pra dizer que não tô sem. Então, esse tricô aqui, ó. Tem as mangas mais amplas, dobradinhas. Ele é um charme à parte. Um acontecimento à parte. Então, ele mesmo faz o look. Eu tinha esticado ele aqui. Vou dar uma dobradinha também pra dar esse efeito blusado. Fica mais interessante. Então, como o tricô já tava chamando bastante atenção, coloquei aqui na parte de baixo essa calça skinny. Uma calça aqui. Não tem nada demais. Tem alguns destroyed. Uma lavagem de um azul um pouco mais escuro. pra poder deixar todo o protagonismo para o tricô. Nos pés, eu ia com uma bota caramelo. Mas aí começou a chover e ela era de camurça. Então, eu tive que trocar na última hora pra essa daqui. Que também combinou. Também tem aí tons terrosos pra poder fazer o link aqui com o tricô. Ah, faltou a bolsa. Troquei a bolsa essa semana. Voltei aqui pra bolsa sacola de caramelo. Essa aqui tem uma texturinha em croco. Tem umas taxinhas também no dourado. E ela vai super bem aqui com o restante do look. A semana começou bem básica, gente. Olha, hoje eu só queria mesmo era me esquentar. Parece que essa semana vai ser de chuva também. Então, vamos ver o que eu vou aprontar aí para os próximos looks. Esse é o meu look de hoje. Mais basiquinho, mais confortável também. Até amanhã. Mais um dia de look e de muito frio por aqui. Hoje eu tô com uma combinação de cores aí sobras também. Eu preciso colocar mais cor aí no meu visual. Até o final dessa semana eu providencie um look aí mais colorido. para vocês. Mas, para quem é mais básica, não gosta de tantas cores no look, pode se identificar com o meu visual de hoje. Aqui por baixo eu coloquei essa camisa que a minha mãe fez para mim. É uma blusa, né? Na verdade, é uma blusa lindíssima. Eu gosto bastante das cores dela. Gosto dessa estampa de abelhinha. Acho uma graça. Ela tem esse lacinho aqui. Você pode fazer o nó ou simplesmente só amarrar. Ela tem elástico aqui nas mangas. As mangas são mais bufantes. Tá saindo aqui pelo casaco para vocês darem uma olhadinha. E eu deixei ela mais folgadinha aqui por dentro da calça, fazendo esse efeito blusado que eu acho interessante. E de manhã fez bastante frio. Então, eu estava com esse casaco aqui. Casaco caramelo. O casaco é da Shein. Na verdade, é um sobretudo. É bem comprido. Tem uns detalhes aqui na lateral. Tem bolso. Quem acompanha os vídeos de looks da semana já tá cansado de ver esse casaco aqui. Mas eu sempre tô fazendo outras combinações com ele. Já combinei ele com rosa, com azul. E hoje tô combinando aqui com esse tomzinho de cinza. Um cinza mais azulado, eu acho. Pra vocês verem como o caramelo é versátil. Como combina com várias coisas. Vou mostrar pra vocês o meu acessório hoje. A dica aqui é pra quem tem dificuldade em misturar banhos. Olha aqui. No mesmo brinco, eu tenho prata e dourado. E aqui facilmente eu poderia combinar com um colar de qualquer uma dessas cores. Porém, né? Como já tem informação aqui no pescoço. Não é o caso. Mas não só o colar, como anéis também. Então, aqui é uma saída pra quem tem essa dificuldade. Eu acho estranho. Na própria peça já tem os dois banhos. Tô aqui com a bolsa caramelo de ontem também. E aí, estou com uma calça skinny. Uma calça skinny preta aí, bem básica. Eu já tô com um casaco mais comprido. Então, eu prefiro uma calça mais sequinha com esse estilo de casaco. E nos pés, uma botinha caramelo também. Essa botinha aqui, bem antiga que eu tenho. Acho que eu comprei na Marisa na época. Nesse estilo mais western. E assim ficou o look de hoje. Com cores mais básicas, neutras. Um pouquinho de interessante aqui por conta da estampa. Mas o look aí, bem fácil de reproduzir também. Então, esse foi o meu look de hoje. Até amanhã! Quarta-feira e nessa quarta-feira eu fiz uma combinação de cores no look que eu gosto bastante. Que é o rosa e o azul. Especialmente nesses tons assim, ó, mais profundos. Que aí não deixa um ar infantil no look. E essa é uma ideia de como você utilizar a rosa no seu dia a dia. Seja em tons de rosa mais escuros, rosa antigo ou um pink. E também as modelagens, né? Então, aqui eu estou com uma camisa. Essa camisa aqui eu comprei na Urbanic. Ela é um levemente acetinada. E ela é mais curtinha. Alguém me disse que ela talvez seja sete oitavos. Então, vamos dizer que ela é sete oitavos. Ela tem uns botões mais simples, assim, de plástico mesmo, branquinhos. Deixa ela abertinha aqui. Ia colocar a colar, mas no final das contas, achei que não ia combinar tanto. Os botões dela, eles são bem aparentes. Eu também estou com o cinto aqui. Então, optei por usar só a camisa mesmo. E aí, de brinco também, escolhi uma peça mais discreta. Só um brinquinho aqui com umas pedras rosa. Num tom um pouco mais vibrante. Acho que quase um pink mesmo. Fiz um rabo de cavalo aqui. Eu gosto desse visual com rabo de cavalo também. E aí, na parte de baixo, eu combinei com essa calça aqui de alfaiataria azul. O azul que está aparecendo para vocês, ele é bem diferente do que eu estou vendo aqui no espelho. Não consigo nem descrever. Embora esse tom de azul aqui combinasse bem também. Mas esse tom real da calça, ele é um pouco mais puxado para o verde, eu acho. Enfim, não sei. Ela é uma calça da Shein, uma calça cropped. Eu digo que é cropped. Talvez ela seja curta. Mas eu gosto bastante desse visual também de calça mais curtinha. Especialmente com esse detalhe aqui da bota que eu estou. Que daí a bota e a calça se encontram. Então, conforme eu vou me movimentando, vai aparecendo a bota por baixo. Então, coloquei aqui essa bota preta. Eu acho que essa calça aqui, ela perde uma bota preta. Não sei por quê. Sempre uso. Eu acho que é por causa dos botões dela aqui, que são escuros também. E aí, para dar aquela finalizada no look, coloquei aqui um cintinho preto. Peguei um mais fininho mesmo. Só para dar o acabamento. Para ele não ficar como protagonista. E sim, só realmente arrematando aí o visual. Então, o look de longe ficou assim. Finalmente, eu botei um pouquinho de cor aí nessa semana, que estava bem sóbria. Eu gosto de tons neutros, cores sóbrias também. Mas esse tipo de look colorido, acho que me representa mais. E por enquanto, foi o meu preferido. Então, deixou meu look de hoje. Até amanhã! Mais um dia, mais um look. E hoje fiz mais uma combinação com rosa. Combinei, então, o preto com rosa. Que é uma outra combinação que eu acho bem interessante. Acho que fica muito bonitinho. E está uma combinação bem simples mesmo. Então, a calça aqui é que está dando todo o charme. Coloquei aqui uma blusinha de gola mais alta. Uma blusinha canelada. Bem simples, bem básica. Porque eu já estava com uma peça que chama atenção aqui na parte de baixo. Coloquei aqui um colarzinho duplo. Eu gosto de botar esse colarzinho quando eu estou com uma blusinha de gola alta. Para dar uma luminosidade. Porque fica bastante fechado aqui. E quando eu uso gola alta, quase sempre, eu ia dizer sempre, eu gosto de botar o cabelo preso. E eu fiz esse penteado lambidinho. Que eu adoro. E coloquei um brinquinho bem pequenininho. Uma esfera aqui. Que ela tem algumas texturinhas. Que eu não gosto de sair sem brinco. Mas, né, se você não se importar, não é necessário. Porque eu já estou aqui com um colar maior. Assim, um colar mais chamativo. E aí, na parte de baixo, essa calça aqui. Que é uma wide leg. Ela é de... Terceiro que é esse aqui. Ah, camurça. Eu comprei na Shein há uns dois, três anos atrás. Dificilmente a gente vai encontrar ela lá. Mas, talvez, alguma similar. Eu gosto bastante dela. Gostei dessa combinação aqui. Gosto da combinação de blocos de cores. E aí, nos pés, pra fazer um link aqui com a blusa. Pra ela não ficar aí perdida no visual. Coloquei a botinha preta também. E ficou um visual, assim, bem simples. Quase minimalista mesmo. Se não fosse aí pelas cores. Modelagens mais simples. Só mesmo a cor aqui da calça se destacando. E de bolsa hoje eu vou aqui com essa mochilinha. Que eu tenho aula de canto e desenho depois do trabalho. Então, já vou direto. Coloco as minhas coisas aqui. Mas é uma mochilinha aí com uma estampa também. Dá um pouquinho mais de graça pra esse visual. E esse foi o meu look de hoje. Até amanhã. Hoje é sábado. E eu tenho a dizer pra vocês que. Não gravei ontem. Não gravei o look de ontem. Porque, gente, ontem não estava bem. Tem dias que a gente não está bem. E eu acho que a gente tem que se respeitar, né? Especialmente quem trabalha aí gravando vídeo. Eu acho que não é legal você se forçar a gravar quando não estiver bem. E eu acho que faz bem até pra vocês mesmo. Pra vocês verem que aqui do outro lado também tem uma pessoa. Uma pessoa com sentimentos. E eu escolhi não gravar. Infelizmente, não tirei foto. Eu tinha deixado a roupa pra eu gravar hoje. Pra mostrar pra vocês. Só que daí eu esqueci e botei pra lavar. E esse look aqui que eu estou a lookinho de sábado. Vai sair no vídeo de looks de final de semana. Mas tem looks bem legais aí durante a semana. Pelo menos na minha opinião. Particularmente, eu preferi mais os looks da semana passada. Mas essa semana também tem outras propostas interessantes. Então eu espero que vocês possam aproveitar. Não se esqueça que nós temos vídeos às segundas e às quintas-feiras. Se inscreva no canal se você chegou ao meu canal por este vídeo. Beijão. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.